Eu, por exemplo, acredito que uma fantasia serve pra quebrar a rotina. Semana passada eu me vesti de camareiro pro meu marido. Eu fiz serviço completo. Não, outro dia mesmo, você já sabe. Eu fui amarrada, tipo, me prende e faz o que você quiser. Mas não parou por aí, não. Eu me vesti de baqueira. Aquele cabelo super frisário, bobiou o laço. Mas o seu cabelo tá todo detonado. Detonei. Os seus cabelos estão danificados. Use o novo C da Ceramidas. Hoje não preciso de nenhuma fantasia. Trope o seu cabelo danificado por um cabelo saudável. Tchau.